Nova Manhã. Tome nota. Com Heródoto Barbeiro. Bom dia, Heródoto Barbeiro. Tudo bem? Olá, Mauro. Sabe, Mauro, aconteceu uma coisa. Eu vi um vulto passar correndo aqui na janela. Meu Deus. Um vulto? É. Aí eu fui ver, era um pinguim. Como assim? É. Eu tenho visto vários pela cidade. Vários, vários. Muitos pinguins. Ai, ai. E eu ainda acho que vai. Eu falei, não. Será que é alguma coisa séria? Tá caído. Eu caí nessa. É, não. Eu também fiquei preocupado, mas era um pinguim. É um pinguimzinho. E como é que ele tá? Tá agasalhado? Tá frio lá fora? Ah, tá de cachecol. Tá de cachecol. Ah, e tá se sentindo em casa com esse frio todo. Tá numa boa. Ai, ai. Mas tem assunto sério por aqui também, não tem? Heródoto, o plenário do Supremo Tribunal Federal vai retomar amanhã o julgamento do recurso contra a decisão da segunda turma que declarou o ex-juiz Sérgio Moro suspeito no caso da condenação do ex-presidente Lula. O processo é aquele que envolve o triplex do Guarujá. Heródoto, você acha que o Sérgio Moro pode acabar processado nessa história toda? Olha, pode sim. Pode sim, Mauro. Você tem uma ideia? O julgamento termina amanhã, mas até agora já voltaram sete ministros. Portanto, são sete votos favoráveis a criminalizar o juiz Sérgio Moro por ser um juiz parcial, por ser um juiz suspeito. Faltam dois votos. Então, o placar tá sete a dois. Mesmo que esses dois votem a favor do Moro, seja sete a quatro. Portanto, já está tomada a decisão, independente do que vá acontecer amanhã no Supremo Tribunal Federal. Como todo mundo sabe, esse processo, ele começou no momento que vazaram, através dos hackers, que entraram num aplicativo chamado Telegram, que era um aplicativo usado pelo juiz Sérgio Moro e também pelos procuradores da Lava Jato. Eles nunca reconheceram como verdadeiros os diálogos que foram lá apresentados. Mas o Supremo entendeu que são verdadeiros, por esse motivo, então, começou esse processo. Só que tem um detalhe interessante aqui pra gente saber qual é. O Moro condenou o Lula a nove anos de prisão. Ele recorreu e foi para o Tribunal Regional Federal, lá do Sul. O Tribunal aumentou a pena de nove para doze anos. E, obviamente, então, de lá, a defesa recorreu à Estância Superior, Superior Tribunal de Justiça, em Brasília, onde ele também não conseguiu reverter a pena. Ele ficou condenado por enquanto. Mas, o que tá aí em discussão é o seguinte. Primeiro, a incompetência da Justiça do Paraná. Tanto assim que os processos, como a gente lembra recentemente, eles foram transferidos do Paraná para Brasília. Isso é um ponto. O outro ponto é o seguinte. O outro ponto é que o Moro teria sido parcial no entendimento dos seus advogados e, agora, no entendimento de sete ministros do Supremo Tribunal Federal. Muito bem. E agora? O que acontece? O Moro pode ser por isso? Pode. Se, por ventura, se concluir que ele realmente cometer algum crime, como qualquer um santo cidadão cometer o crime, tem que responder perante a lei. Ele pode ser processado? Sim, sem dúvida alguma. Agora, você diz, bom, mas e os atos do processo? Veja bem, o processo passou por três tribunais. Os atos poderão ser anulados? Poderão. Se o Supremo entender também que tenha praticado uma nulidade pelo Moro, que fez com que o Tribunal Regional e o Tribunal Federal errassem junto com ele. Então, como você vê, esse processo vai durar algum tempo, ainda que a decisão oficialmente será anunciada amanhã e, logicamente, o país inteiro vai tomar conhecimento disso. Muito bem. São sete horas e cinquenta e seis minutos. Heródoto tomou nota e tem mais. O Heródoto, tradicionalmente, as empresas pagam salários, os salários dos funcionários, depois que o mês termina. A gente recebe lá no começo do outro mês. Mas agora as startups estão oferecendo uma possibilidade ali, diferente de você fazer esse pagamento. Esse pagamento ainda no mês que você trabalhou, no mês corrente. Isso envolve algum custo para quem precisa receber antes do fim do mês? Quer dizer, tem duas coisas. Primeiro é aquele jargão que a gente repete aqui. Não tem almoço grátis. Alguém vai ter que pagar. Ela, primeiro ponto. Segundo ponto é o seguinte. Desde quando acontece essa relação de trabalho assalariado entre o empresário de um lado e o funcionário do outro. Olha, é uma coisa muito antiga. Ele começou maciçamente na época da Revolução Industrial, no final do século XVIII da Inglaterra. Aliás, uma das características do sistema capitalista, que a gente vive hoje, é o trabalho assalariado. E ele começou assim, sendo incentivado, no final do século XVIII, depois se espalhou pelo mundo afora. E ele, então, hoje não existe outro tipo de trabalho, maciçamente no mundo, que não seja o trabalho assalariado. Só que tem um detalhe. Você trabalha primeiro, os 30 dias, para receber depois. No caso da legislação brasileira, além de você receber no final do mês, a empresa tem mais cinco dias úteis para pagar o salário, no mês seguinte. Se porventura cair num sábado, e tiver um feriado na semana seguinte, ele só vai receber na outra semana. E muitas vezes o cidadão precisa do dinheiro, do seu salário, para pagar uma conta, para poder quitar a prestação da casa própria. Enfim, aquelas despesas do dia a dia, na chamada economia doméstica. Então, aí entraram as startups. Faz um acordo com a empresa, e esse acordo é o seguinte, depois de 15 dias de trabalho, a pessoa pode solicitar o pagamento dos 10 primeiros dias. E vai por aí afora, vai trabalhando e vai retirando o salário. Quanto pode chegar? Geralmente, entre 60% e 70% do salário. Então, ele vai tirando, logicamente, quando chegar lá no fim do mês, vai receber 30% ou 40%, porque o resto ele já recebeu. Só que tem um detalhe interessante. Há um custo para fazer isso. Primeiro, tem que haver uma liberalidade da empresa. Segundo, tem o custo. Quanto custa? Isso custa aproximadamente de R$ 5 a R$ 9. Então, toda vez que o cidadão tirar o seu salário dele, através desse sistema, que envolve uma startup, e a empresa que ele trabalha, ele vai pagar entre R$ 5 e R$ 9. É muito ou pouco. Não sei, isso vai do bolso de cada um. Só queria lembrar o seguinte, se, porventura, uma pessoa, em vez de tirar esse salário, ela precisasse entrar no cheque especial e ficasse o mesmo período devendo no cheque especial, em vez de pagar de R$ 5 a R$ 9, ela pagaria R$ 70 de juros. Porque é bom sempre lembrar, o pessoal que acompanha a gente aqui, que o cheque especial e o cartão de crédito são os dois juros mais malvados que existem no Brasil. Então, em uma situação como essa, logicamente depende da vida de cada um, do orçamento de cada um, talvez seja uma coisa interessante para que a pessoa possa, primeiro, receber aquilo pelo qual ela trabalhou, não tem dúvida alguma. E segundo, para muitas vezes sanar um orçamento doméstico, que como todo mundo sabe, isso aconteceu na vida de todo mundo, às vezes a gente rompe o orçamento doméstico, quando a gente compra um colar novo, dizia aqueles assim, bonitão. Ah, sim, você compra aquele vinil que você queria tanto. É bom o caralho com o Mauro também, então, eu adoro a caralho. Lamborghini, parece. Lamborghini, toma. É Lamborghini que chama? Não sei do que vocês estão falando. Não chego nem perto. Heródoto, obrigado por hoje. Tomamos nota aqui com o Heródoto Barbeiro, diariamente aqui no Nova Manhã. Bom dia para você, Heródoto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.